Uma região de desenvolvimento e oportunidade para a população. Gente que luta, trabalha e faz com que o dia a dia seja cada vez melhor. Assim é o interior de São Paulo. E a TV Record faz parte desta realidade. Interligando cerca de 2 milhões e 600 mil telespectadores em 151 municípios. Regiões importantes como São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente recebem diariamente a programação de uma emissora que a cada dia leva o que é de melhor. O histórico da TV Record com a nossa região começou há 38 anos. Ela foi fundada em 1971 como TV Rio Preto, afiliada da extinta TV Tupi. O prédio tinha cerca de mil metros quadrados. Hoje são dois mil. Na década de 70, a emissora se destacou pelas transmissões esportivas. Em 1978, a TV Rio Preto passou a pertencer à TV Record. Quem trabalhou naquela época lembra como eram feitas as transmissões. Era TV Rio Preto, denominação TV Rio Preto, preto e branco. Então nós fazíamos os tapes, não ia ter um dia de transmissão direta. E geralmente a gente fazia tape de jogo do Rio Preto, do América principalmente, alguns jogos do Milhação, do Catano Vence. E o João Roberto Custi, saudoso, o João Roberto Custi era o narrador. E ele sempre me chamava para comentar. Então a gente participava desses tapes, que eram levado ao ar, talvez na segunda-feira à noite, ou no domingo à noite mesmo, ou então colhido só os melhores lances. Mas era gostoso, era um trabalho que a gente gostava de fazer. E principalmente que dava muita audiência, porque naquele tempo a televisão era uma novidade. Então, mesmo sendo preto e branco, quando passava o tape, era uma audiência maciça de torcedores do América, do Rio Preto. A TV Record trouxe modernidade e a oportunidade de fazer com que o país conhecesse talentos da nossa região, que antes ficavam no anonimato. A emissora é a única do interior paulista a ter um auditório. A capacidade é para 140 pessoas. Por aqui já passaram artistas e grandes nomes da nossa música, em programas que até hoje são sucesso. Um deles é o Porteira do Oito, que entrou no ar no ano de 1974. À frente dele, desde aquela época, está o apresentador Jaboran. E foi uma luta, muito trabalho, mas compensou pela felicidade da gente. Muitas e muitas gentes passaram por aqui. E nós tínhamos mais um programa. Eu tinha um programa chamado assim, Luar do Sertão, além do Porteira do Oito. Era de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h. E depois nós tivemos esse programa, uma média de uns 10 anos. Gentil Rossi é outro apresentador que fez história na TV Record. Na emissora, desde a sua inauguração, ele começou com o programa Sertanejo. E até hoje abre espaço para novos talentos da música. Falar aí de alguns, cometa até injustiça. Todos. Zezé, Leonardo, Chitãozinho, todos aí. Só os que estão agora na mídia, que ainda não vieram, mas eu tenho certeza que um dia passa por aqui também. Além destes programas, a TV Record se destaca pelos telejornais, que diariamente chegam até os telespectadores. Balanço Geral, SP Record e o mais novo produto da emissora, direto da redação interior. Tudo para levar a informação de forma clara e objetiva. E se fazemos uma TV de primeira, é porque os colaboradores também são de primeira. Como Dona Cleusa. Na empresa, há 15 anos, ela é hoje uma das funcionárias mais antigas da emissora. É que eu tenho comentado, assim, como no passado, assim, né, a gente foi uma família, assim, humilde, da larra da roça. E aí eu sendo, assim, uma pessoa muito tímida, uma das famílias, assim, a mais tímida. Agora, assim, meus irmãos, minhas irmãs, sim, eles se sentem, assim, orgulhosos, por causa de eu estar aqui, trabalhando na TV. Servindo o povo e tal, no meio de muita gente, sim, graças a Deus. Então, eles acham, assim, que é um privilégio para eles e para mim, estar aqui na Record. O diretor de imagens é o mais novo contratado. Ele também já sente a satisfação de fazer parte da família Record. Então, trabalhar na Record, é o que eu comentei, é a família Record. O ambiente de trabalho é muito bom, os colegas de trabalho são profissionais, de alta qualidade, um ajuda o outro aqui dentro. Muito bom, 10 trabalhos aqui. Para quem faz parte de toda essa história, a satisfação é grande de saber que contribuiu para esse crescimento. Sou um homem realizado, está desde o início na Rede Record e vejo ela subir cada vez mais. Estarão uns píncaros hoje, graças a você, telespectador, telespectadora e, como já disse, a diretoria. Que não está brincando, está fazendo uma TV com muito afim, com amor e respeito para vocês. E, graças a Deus, nós aqui em Rio Preto, hoje, é o que é a Record de São José do Rio Preto. E, claro, a Record em nível nacional e nível em muitos e muitos países, né? E eu sempre tenho uma colocação que eu faço aqui no rádio, na TV, ninguém fica rico. Mas o grande troféu, o troféu que é realmente aquele que sensibiliza, que deixa a gente sempre emocionado, são as amizades. Eu, sinceramente, trabalho em uma área que é, até certo ponto, perigosa, comentar futebol. Quem não é meu amigo é porque eu não conheço, porque eu não tenho um inimigo. Isso aí, para mim, é o grande troféu que eu tenho dentro da minha atividade profissional. E, claro, a Record de São José do Rio Preto, hoje, é o grande troféu que eu tenho dentro do Rio Preto.